Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com o Welly, meus amigos. E aí, manos, hoje, Alanius aqui com vocês. Meu Deus do céu. Alanius deveria ser o dublador da Milena, cara, sem mais, sem mais, né? The Realm, Warner, contrata Alanius porque tá massa, velho. E é isso aí, galera, eu estou com o meu querido Alanius Mileno das roladas, porque nós temos que comentar aqui dessa personagem maravilhosa mais uma vez. Teve aí seu trailer de gameplay um pouco mais cedo, e agora é hora de falarmos de skins. Sim, sim, rapaz, eles revelaram lá no Twitter um videozinho bem curtinho, mostrando algumas das skins da personagem, não todas, e a gente vai mostrar aqui pra vocês e tecer alguns comentários, como a gente costuma fazer aí com relação às skins dos personagens quando eles apresentam pra gente. Mas antes de continuar, você já sabe aquele procedimento, dê aquela mordida gostosa aí no like, taca o seu sai aí no canal, na inscrição do canal, e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não fizerem isso, vocês não recebem os nossos vídeos, e a Milena vai atrás de vocês na forma etérea, aparecer por trás daquela mordida deliciosa no pescocinho. Então, façam isso aí. Acesse o nosso site, que é o meiolô.net, a nossa plataforma roxa de lives, e também os nossos grupos do Telegram e do Discord, tudo aqui embaixo no comentário fixado. Então, vamos lá. Meu querido Alanius, deixa eu trocar a nossa perspectiva de tela, pra poder deixar tudo no esquema aqui, pra essa galera maravilhosa poder ver. E cá estamos, brother, com a nossa primeira skin. Aqui é um videozinho muito curtinho, cara, de 7 segundos, entendeu? Então, a gente não vai passar ele inteiro aqui, rapidão e só. Acabou. A gente vai pausar em cada uma das skins, a gente já tá com a primeira aqui, e comentando alguns dos detalhes. E agora eu passo a palavra para você, meu querido Alanius, começar falando aí sobre essa primeira skin, e alguns detalhes bem interessantes dela, cara. É, eu gostei bastante, e eu queria primeiro ressaltar que ela tá com os dedos de fora ali. Aparentemente, não tá com a unha mal feita, tá? Mas peraí, você lê os dedos dela mesmo? É, se não é, ela tá com aquelas tarbi, né? Mas eu acho que é, sim, um tamanco ali, um salto. É, eu acho que ela tá com uma espécie de meinha, sei lá, mano, ali cobrindo, porque tá branco, entendeu? Não tá na coloração da pele. Às vezes pode ser iluminação, qualidade do vídeo, sei lá, mas, enfim, não tá com aquelas unhas ferradas, então, ponto pra Milena. Falando e você parando na unha da Milena pra poder saber se ela se cuida. É, ué. Essa mulher tem que ser vaidosa pra disputar com a Caquetana, né, mano? Já não tem o dente. Vamos lá, Alandes, continue então, meu amigo, sua análise. Então, depois ali do pezinho da Milena, vamos falar do cabelo, né? Hoje o Alandes tá discutindo moda aqui. Eu, no trailer, na hora que aparece, eu não gostei do cabelo, mas vendo agora, de perto ali, penteadinho pro lado e tal, eu achei que ficou muito legal esse design novo, né, que bolaram pra ela. A gente percebe, no total aí, que essa skin, ela traz um lado mais rebelde da Milena, né? Uma parada que caberia bem aí em qualquer jogo cyberpunk, sabe? Eu acho muito legal, cara, principalmente, essas cicatrizes que ela tá no rosto aqui, ó. Tipo, parece ser uma Milena calejada pela batalha. Uma mulher que lutou, mas lutou mesmo, sabe? Não chegou a se tornar uma Khan de Outworld, como a gente conhece e tal, mas lutou pra caramba pra poder tentar conseguir esse tipo de coisa. E os detalhes da skin dela aqui, mano, tem alguns que estão bastante surrados, eu diria. No antebraço dela aqui, por exemplo, ó, repara nas pontas pra você ver o negócio meio rasgado e tal. O estilo dessa skin dela, assim, né, no corpo dela, por exemplo, não é aquele negócio mais fluido, mais ondulado, que relembra um pouco mais a realeza, vamos dizer assim, né? Realmente é uma coisa, como a Lance falou, ele falou a palavra certa, mano. É uma Milena um pouco mais rebelde. Até essa botona dela daqui, ó, que ela tá utilizando, ó, a gente pode ver uma parada um pouco mais rústica aqui na coxa dela saindo também. Tá muito foda. Tá muito foda essa skin, cara. E esse cabelinho raspado do lado assim, cara, eu acho que deu um toque especial pra essa skin, mano. É, eu gostei bastante. É a skin dela que traz o lado mais agressivo da Milena, né? Então, essas pontas soltas, né? A ponta na bota, as pontas do rasgado do pano, pontas em si trazem a ideia de agressividade, né? Então, essa daí é a skin violenta da Milena. Essa daqui é a Milena classe média. Essa aqui... Aí nós temos aqui, ó, a nossa querida Milena tradicional. Deixa eu só dar uma olhada no negócio aqui, rapidão. Voltando nessa skin antes daqui dela. Uns detalhes aqui do lado, ó. Ah, dá pra poder ver que realmente é uma Milena um pouco mais rebelde. Olha aqui, mano. Isso aqui, ó, parece que aquelas fitas que ficam circundando as roupas dos personagens. Muitos têm isso aqui. Só que com um material um pouco mais... Pobretinho, vamos dizer assim. Couro, né? Mais gasta. Tem um rabicózinho ali em cima também, ó. No cabelo dela. É mesmo, cara? É verdade. Parece que ela juntou, assim, o tufo e ficou aqui no meio da cabeça aqui, né, velho? Que louco. Então, vamos lá. A próxima skin aqui que a gente tem, ó, é da nossa Milena padrão, que a gente já tinha visto aqui, né? No trailer de anúncio da personagem. A gente viu nas imagens também que eles liberaram depois. Aqui, ó, é simplesmente a mesma skin, só que com uma cor diferente. A gente pode ver aqui que é exatamente a mesma. Até nessa bota dela aqui mesmo, né? Nessa meia calça dela, vamos dizer assim, né? Só muda a coloração, que ficou bastante interessante, inclusive. E o tchan desse negócio aqui é essa skin aqui, ó. Essa daqui, meu amigo, eles mostraram pra gente no trailer de gameplay da personagem, né? E eu achei, assim, um espetáculo à parte. Gostei pra caramba. E eu espero que essa máscara dela aqui, mano, seja um gear pra gente poder utilizar em outras skins também. Embora eu esteja acreditando que essa máscara aqui vai fazer parte da skin mesmo, viu, Alanis? Isso me passou pela cabeça, mas aí ficou naquela de... Mas será que a máscara vai ser gear então e tal? Porque se isso daí for parte da skin, então a máscara não é mais gear. A gente vai ter aí ela aparecendo com máscara e sem máscara durante as cenas e acabou. Não tem opção de trocar a máscara dela. Uma coisa que eu achei interessante foi que eles mostraram tipos de size diferentes, né? Conforme vai passando ali. Eu gostei muito dessa plate armor que ela tá usando aí no peito ali. é uma versão muito próxima daquilo que tem o Shao Kahn, né? E eu acho que essa é a versão final do que eles pensaram pra ela no Mortal Kombat X quando eles tentaram trazer a Melina Kanon, né? Então eu acho que essa é a versão final da Melina Kanon, né? Como é que seria a Melina Imperatriz de Outworld, né? Eu achei demais, cara. Ah, inclusive a ombreira dela é uma ombreira do Shao Kahn só que em versão miniatura, né? Caraca, mano. Eu não tinha reparado isso não. É verdade, velho. É mesmo, cara. E é interessante que, como a gente até tava comentando antes de a gente começar a gravar, que assim como eles têm feito com muitos dos personagens do Mortal Kombat 11, né? Eles têm levado mais pra essa pegada oriental, né? Uma coisa que a gente tem visto isso até no Shao Kahn mesmo aconteceu. E com a Melina não poderia ser diferente, né, mano? É filha dele, inclusive. Então não tem como. E esse plate aqui nela mesmo, com esse tufinho passando aqui assim nesse buraquinho aqui também e tal, lembra muito esse aspecto. A coloração da Melina, o roxo, né? Muito característico, muito bem empregado nessa skin aqui também. A máscara do Shao Kahn, eu gostei que eles fizeram uma modificação nela. Tá vendo? A gente tem esses chifres subindo aqui, ó. Que na máscara tradicional do Shao Kahn que a gente tá acostumado não tem, mano, isso daqui. É um pouco diferente, na verdade. A do Mortal Kombat 11, ela tá um pouco mais pro lado, os chifres, assim, eu diria. O da Melina tá mais pro meio aqui, assim, e com esse caveirão na frente. Tá muito louco, cara. Tá muito louco. É, tá um pouco modificado assim. E a gente percebe aí, nesse caso, uma elegância maior pra skin, junto com a questão da agressividade, porque a gente vê aí as pontas de novo. Mas a gente vê aí uma luva que vem até o braço aqui em cima. A gente vê uma bota ali, aparentemente uma bota de cano longo com uma proteção na canela ali. E aí esses detalhes são detalhes aí que tentam trazer uma sofisticação melhor pra personagem, né? Essa ideia mais elegância, né? Uma vez que agora ela é o topo da hierarquia. Eu fico curioso agora pra poder saber, caso venha também o modo história pro Combat Pack 3 aí, né? Que a gente acredita ainda que vá ter. Como eles vão explorá-la dentro desse modo história, se tiver? Porque a gente viu, naquela pequena sinopse que eles colocaram no site do Mortal Kombat 11, que tem o envolvimento da crônica com relação à Melina. Então assim, imagina só, cara, se em algum momento, eu acredito que não, mas se em algum momento ela aparece com a skin desse tipo no modo história, mano. Que loucura, né? Cara, eu quero muito que ela chegue destronando a Kitana, porque a forma como a Kitana venceu o Shao Kahn pra mim foi pífia. Eu sou muito a favor da Melina aparecer com essa parada aí, mandando em tudo, falando agora... Que vai arredar sou eu! Tá ligado? Saia do meu trono! Tipo, né? Alguma coisa do tipo assim. Mas é isso aí, minha gente. Devemos ter mais conteúdo da Melina nos próximos dias aí, de vídeo com gears e tudo mais. Eles devem mostrar quais são as gears, algumas skins, outras poses de vitória dela, que eu acredito que deve ter poses de vitória, mas intros que eles não mostraram pra gente. Teremos muito provavelmente o Combat Cash na semana que vem. Deve aparecer aí alguns brutais da Melina também, que eles devem postar, assim como eles fizeram com o Rain e Rambo. E com certeza a gente vai trazer tudo aqui no canal pra vocês e comentar também, beleza? A gente vai ficando por aqui, meus amigos. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessas skins, o que vocês estão achando da Melina até o momento, entendeu? A gente vai adorar ver os comentários de todo mundo e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Estamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Se eu dou uma olhada no golpinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. É, pois. E aí